Você sabia que com os estiletes da TokiKri você corta seus papéis com precisão cirúrgica e muita segurança? Olá, sou Silvia Guiral, eu utilizo esses estiletes há mais de uma década e estou aqui para dividir com você cada detalhe dessa ferramenta da TokiKri, empresa pioneira em materiais para trabalhos manuais no Brasil. Estiletes comuns podem ser eficientes, mas são bastante limitados e funcionam melhor em linha reta. Mas e quando você quer cortar algo mais detalhado e precisa de mais controle da lâmina? Nós temos uma linha de estiletes profissionais desenvolvidos exatamente com este objetivo. Fica comigo e conheça os nossos três estiletes. Quer cortar seus trabalhos, refilar ou retirar figuras dos seus papéis com perfeição? Sem ter preocupação de cortar seus trabalhos errados ou se acidentar? Eu sempre tive essa dificuldade com aqueles estiletes comuns, por causa daquele joguinho da lâmina solto. Mas os estiletes da PEC são firmes, têm precisão cirúrgica, durabilidade e dão firmeza no corte. Fica comigo e conheça os meus estiletes. Fica comigo e conheça os meus estiletes. Fica comigo e conheça os meus estiletes. vão trazer para você mais segurança e acabamento aos seus trabalhos, ideais para papel EVA, acetato, cortiça, entre outros. Permite a mesma qualidade de experiência para destes e canhotos e possui capa plástica protetora para quando o estilete não estiver em uso. Além de tudo isso, todos eles já vêm com lâmina de refil e eu recomendo utilizar os estiletes com base de corte e régua de metal da Tokkri. Gostou desse produto? Compre agora nos nossos clientes parceiros no link abaixo para comprar. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal para ver todas as novidades.